Modulação hormonal da prática ortomolecular Realizar a modulação hormonal com esta visão é muito importante porque a maioria dos clínicos trata apenas sintomas e quando acontece uma baixa hormonal, a pessoa vai lá e repõe um hormônio prescreve um hormônio para esse paciente muitas vezes sem procurar ou analisar as verdadeiras causas perceber esses desequilíbrios e corrigir para que o próprio corpo dê a resposta necessária, retorne ao equilíbrio que não são bioidênticos e que causam vários efeitos adversos e é aí que entra a modulação hormonal com a visão ortomolecular a gente não vai esperar os sintomas chegarem nós vamos avaliar os desequilíbrios e vamos tratar antes que esse paciente desenvolva algo crônico algo que depois talvez nem tenha correção nós vamos rastrear os desequilíbrios hormonais, os desequilíbrios bioquímicos e vamos prescrever tratamentos que impeçam a doença de evoluir, de progredir vamos prescrever nutracêuticos e fitoterápicos para modular os eixos hormonais e sim gente, existem eixos que você deve analisar quais são esses eixos? nós temos eixos principais como tireoide, pâncreas, adrenais ou seja, avaliar insulina, se tem resistência, o cortisol avaliar hormônios tireoidianos temos os eixos específicos, o masculino e o feminino com os hormônios sexuais e além disso ainda tem dois hormônios muito importantes melatonina e o hormônio D